Bom dia pessoal, bora lá para mais uma cavalgada, hoje eu tenho uma companhia, meu neto Bernardo vai junto, ali está o alaerto e aqui já está o povo se arrumando para ir, olha só, olha só, olha só A galera já partiu Vamos lá, mais uma cavalgada, bora lá Vamos lá então Vamos lá, olha aí Olha só Vamos lá Vamos lá atrás Vamos Vamos lá Vamos lá Agora é Vamos lá pessoal, vamos lá Vamos lá Que beleza Olha Que legal Agora nós vamos para filmar, olha que legal Vamos lá Vamos 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 Mais um pouquinho Mais um pouquinho aí gente Mais um pouquinho Aqui é uma subidinha Pessoal Lindo Linda Linda essa natureza Linda essa natureza, né meu amor Vamos 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 Mais uma subidinha Mais uma subidinha Mais uma subidinha Mais uma subidinha Tá gostosa Tá gostoso Tá gostoso, Bernardo Tá É Segura 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 Está freio Está freio Está freio Está para trás Está para trás Está para trás Vamos Vamos E viva a natureza E viva a natureza Vamos Cavalgar Vamos Que vamos Gente Olha aí Vamos Dar um passeio Num lugar lindo Maravilhoso Gente Olha Que céu lindo Uhul Pessoal Céu Vamos achar, vamos achar. Vamos que vamos, gente. Olha o meu gatinho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos, vamos achar, vamos achar. Olha a roiseira. Olha que coisa mais linda, tudo verdinho. Mais um pedacinho do asfalto. Olha, nós estamos na BR-470, indo pra casa. Alguns já foram pra um lado e outros vieram pra outro. E esses aqui estão com nós ainda. Olha aí, olha. Eita! Vamos embora, pessoal! Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal. Deixe o seu like, ajuda muito nós. E vamos que vamos. Mais um pouco. É aqui que as minhas amigas caçambas estão trazendo o barro. Lá atrás, lá atrás. Aqui, nessa aqui, ó. É ali que elas colocam o barro. Eu sempre falo que eu vou gravar, ó. Aí, aqui elas entram, né? E lá, elas estão botando o barro, ó. Vai ser aumento daquela usina, ó. Aqui, mais um pouco de arroz. Arroz, 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 arroz. Arroz, plantação de arroz. Arroz. Arroz, arroz, arroz. Arroz, arroz, arroz.